É, a história que a gente vai contar agora envolve um crime, um flagrante e duas vidas que se cruzaram em uma rodovia de Goiás. Um homem foi sequestrado, colocado na carroceria de uma caminhonete e usou apenas a ponta dos dedos para pedir socorro. O motorista que vinha atrás conseguiu enxergar esse pequeno gesto e fez um vídeo que ajudou a mudar o destino da vítima. Em plena rodovia, uma imagem curiosa. Dedos surgem na carroceria de uma caminhonete. Na verdade, é um pedido desesperado por socorro. A pessoa é uma vítima de sequestro. Me bateram, me machucaram muito. Eu não desejo isso para ninguém. Aquele gesto ali foi o que salvou minha vida. Ele só não morreu porque o motorista que vinha atrás cruzou o destino dele. Estamos em Ceres e Rialma, a 180 quilômetros de Goiânia. Duas cidades unidas pela ponte sobre o Rio das Almas. A temperatura nessa época passa facilmente dos 35 graus. Leisomar mora no Canadá, mas possui negócios e família no Brasil. Por isso, está sempre nessa região. Foi assim que o caminho dele cruzou com o de um dos sequestradores. Esta adolescente que ele viu crescer. Passava na minha porta todos os dias para ir para a escola, para voltar. E, às vezes, acontecia de eu estar lavando o carro na calçada. E aí ela passava, conversava. Na época, eu estava noivo com a menina. Ela chegou a conversar com ela também. Nas últimas vezes que esteve no Brasil, Leisomar percebeu que a garota estava diferente. Encontrei ela magra, abatida, tipo, que estava doente. Eu nem conheci ela. A adolescente de 16 anos disse estar desempregada e se ofereceu para fazer uma faxina na casa de Leisomar. No dia combinado, ela ligou e pediu uma carona. Ela foi e passou a localização para mim. Eu estranhei a localização, porque é um setor bem afastado aqui. Ela falou, não, estou na manicure fazendo a unha. E mandou uma fotografia do pé dela fazendo a unha. Eu peguei e fiquei mais tranquilo. A caminhonete que aparece no vídeo é essa daqui. É a única do modelo na região. Então, por isso, é bastante conhecida. No local combinado, a adolescente se aproximou do lado do passageiro, até então sem dar indícios de que aquilo era uma armadilha. Só que, ao invés de entrar, ela se aproximou e tirou a chave da caminhonete da ignição. Eu senti uma mão pegando aqui, me puxando e já me espetando aqui com a faca. E olhei assim, o elemento fica quietinho, fica quietinho, senão eu te furo. Então, fica quieto, fica quieto. E aí já entrou outro elemento para o lado de cá, ajoelhando aqui em cima e colocando outra faca aqui. Gleison Mara entregou o relógio, corrente de ouro, R$ 1.100 e o cartão de crédito com a senha. Pediu para ir embora, mas levou duas pancadas na cabeça. Foi amarrado, amordaçado e colocado na caçamba da caminhonete. E me deixou ali dentro por volta mais ou menos de uns 50 minutos, debaixo de um sol de 40 graus, com a lona dessa aí, um forno ali, um micro-onda. Então, foi suficiente para me desidratar o suficiente para não ter força mais nas pernas, força de agir nem nada. Depois de circular pelas ruas das cidades com a caminhonete, os jovens entraram nesse motel, que fica às margens da rodovia. Me largou lá e ficaram bebendo, festejando lá. Aí, em alguns minutos, o telefone de um deles tocou, ele atendeu no Viva Voz, e aí era um rapaz, não sei quem que era, era a voz de um homem falando, perguntando, onde você está? Ah, estamos aqui no motel. Fazendo o quê? Não, estamos aqui comemorando, estamos aqui no motel. Cara, sai daí urgente, porque vocês vão ser pegos, porque eu vi três viaturas na porta do banco e tem muita movimentação de polícia na rua. Mas ao sair rapidamente do motel, os sequestradores esqueceram de um detalhe que fez toda a diferença. Esqueceu de prender a ponta da corda na tampa. Então, eu fiquei com movimentos nas mãos. Os criminosos pegaram a BR-153, conhecida como Belém-Brasília, rodovia importante que dá acesso à região norte do Brasil. A rodovia é de pista simples e bastante movimentada. Atualmente, está passando por obras de manutenção, que interrompem o fluxo por alguns minutos, como está acontecendo agora. Foi em uma dessas paradas que um motorista percebeu um movimento estranho, na caminhonete que estava logo na frente. O motorista gravou os dedos para fora da carroceria e mandou um áudio para a polícia. Eu estou na BR e estou vendo uma coisa meio estranha. Tem uma caminhonete, tem uma pessoa que está na traseira e ela está, tipo, dando sinal, sabe? Tipo, pedindo socorro, está tentando levantar o aninho. Quem recebeu a mensagem foram o sargento Milton e o cabo Edilson. Não sabia da situação, só sabia que tinha uma pessoa sinalizando com a mão. Não sabia se realmente era sequestro, que depois foi constatado. Já na rodovia, os policiais localizaram a caminhonete e tentaram uma abordagem. Determinou que ele parasse, eles não pararam, até que próximo ao portal da entrada da cidade a gente conseguiu fazer a abordagem. Graças a Deus pararam, sem a gente precisar efetuar disparo ou qualquer outro tipo mais letal. Essa foto mostra como o Gleisomar foi encontrado, com o rosto queimado pelo calor e pingando suor. Só ficou mais ou menos umas 5 horas em poder desses criminosos. Isso. Um calor absurdo aqui dentro. Aqui dentro é muito quente aqui. Se deixar no sol, essa lona esquenta demais. E como não tem ventilação aqui, que é muito vedado, igual você pode ver, eu fico praticamente sem ar. E pouco tempo que eu fiquei aqui, eu fiquei muito desidratado, muito desidratado. E se eu ficasse mais aqui uns 25 minutos, eu teria vida a óbito aqui. A polícia não tem dúvidas de que ele seria executado se não tivesse sido resgatado a tema. Eles não usaram nenhuma máscara, nenhum artifício de esconder. Como a vítima conhecia um dos envolvidos, conhecia adolescente, eles poderiam ali ter tirado a vida da vítima e ela já estava bem debilitada. Nós rodamos cerca de 50 quilômetros para localizar a pessoa que registrou, que filmou aquele pedido de socorro do Gleice Almari e que salvou a vida dele. Ele está bem ali. E até hoje o senhor não teve oportunidade de conversar, de agradecer? Não, não tive ainda. Um homem preferiu não mostrar o rosto. Você é um anjo que apareceu na minha vida, viu? Em primeiro lugar, Deus, segundo você, cara. Obrigadão, viu? Você ganhou um amigo, porque você salvou, você ganhou um amigo. Muito obrigado, viu? Deus abençoa muito você e a sua vida. Você salvou um pai de família aqui. E só tenho a agradecer, viu? Ao saber que salvou a vida de alguém, a sensação é de dever cumprido. É uma coisa que é perigosa, mas eu me coloquei no lugar dele e eu gostaria muito que alguém fizesse para mim, entendeu? Não é todo mundo que tenha coragem de fazer, mas Deus abençoe que Deus sente. Graças a Deus ele está e vive com saúde, né? Gleisomar também fez questão de agradecer aos policiais pessoalmente, mas já está com viagem marcada de volta para o Canadá. Acontece tudo isso comigo, minha vida não vale nada. Só porque eles é adolescente, tem que ser solto. Os três jovens envolvidos no sequestro, incluindo a adolescente conhecida do Gleisomar, já tinham passagem pela polícia. Apenas o maior de idade está preso. Ele foi indiciado por corrupção de menores e roubo mediante extorsão ou ameaça grave. Os dois adolescentes aguardam o Ministério Público decidir se pede a internação deles em uma unidade para menores infratores. Nós não localizamos os advogados dos três. Estão soltos aqui na rua. É minha vizinha, mora do lado da minha casa. Agora, imagina como eu me sinto lá dentro com um inimigo morando do meu lado. Legenda Adriana Zanotto